E uma... Cabeça... Cabeça... Buenos dias, mga master, mga pescador. So, another fishing session na naman tayo, mga master. So, setup mo ngayon is... Ultralight Extreme Setup. So, Zenetsu Elite Finesse Light Series. Brutal Angler. Tapos, ang reel is... Ryobi Ultra Power 800 Series. Spooled by Maxima. Monofilament line. 2 pounds, mga master. 2 pounds. 2 pounds lang yan, mga master. Kasi... Mag-a-adging tayo. Adging. Adging Gaming. 2 pounds. 2 pounds. 2 pounds. 2 pounds. Size. Ai! 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 Nerebenta 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 Vena qariba Nerebenta 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 Tampi as pergadoras a pergadoras amigas os vamos aqui e aqui vamos 20. 20. 21. 21. 21. 21. 23. 27. 21. 22. 24. É o serviço. O serviço não tem como comer. Muito bom para o meu plastico. Ah, é o que você está fazendo? Não é o que você está fazendo? Não é o que você está fazendo. Muito bom. Nante, muito bom? Nante, muito bom? Ah Ah Hum Cuidado Maburebenta Maburebenta Ops Hum 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 Nong Hum 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 Você está jogando? Hum... E agora? Está aqui até? Tem que fazer o celular? Cuidado 1kg 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 2kg 1kg 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 2kg tá passa passa lá, ui hehehe hahaha que vai sempre que traga que vai ser que vai caos 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 tem aqui Atena para? Atena para? ... A-la, A-la... ... ... ... né o ah ah ok um e se eu é direito em boca é corto leho aqui no econ aqui no econ no econ oi do oi 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 paulho oi ae oi 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 w vocês misturam a águagem e talvez että se encontra a água seoniyorum vou virar aqui mas vamos embora para melhorar vTa vai ver." façamos não sei é oi né não 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 Amém. A gente sabe que é cubal-cubal 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 A gente sabe que é cubalada Isso é uma loquinha Eu falava bastante Precimento Hum, cuidado. Hum, cuidado. Hum, hum, hum. Ah Pagbisa Ah Vision Talakito Talakito No Sakto lang I-check ya yun Hmm Debe check yun ka na linya Basta ang sina dito yung linya 2 pounds Rato rato Check ya Eto yun eh metal leader leader line Ah So guys kung Bago palang kayo sa fishing hindi ko talaga nire-recommend mag ultra light or extreme Light Extreme ultra light setup Lalo na kapag mag adging ka Extreme adging kasi mapu photo blind ka talaga Actually newbie pa rin ako mga master Mga 6 months or 7 months pala ako nagpipishing Pero ganito tayo eh Kaya Gusto natin ang challenge Kaya kung gusto nyo ma-enjoy Wag muna kayo maguan Hmm fish on Fish on master Uy laki Fish on Fish on tayo Yan Yan Maga ito kahit Wag mo Wag mo pilitin master Yan Yan Sabi ko na master Oh putol na naman master hu Hu Fish on Fish on Fish on Fish on Fish on Fish on E aí Putul Putul, mas sim. Putul, putul Yung line natin Fiz on, Fiz on, Fiz on Master Uy, may tama yung isa natin, Master, oh May kumagat May kumsa injured Ok, vamos lá. Olha lá, gente. Oh Oh Fission Fission Master Fission Fission Ops 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 Bilangin natin mga Master So Ops 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 Ops